O treino é duro e o técnico não relaxa nas orientações. Dois da Cristó, o Marcelo. Os meninos em quadra fazem parte da seleção piauiense de handball, nas categorias cadete, 15 e 16 anos, e juvenil, 17 e 18 anos. Adriano compõe a equipe cadete. Começou a praticar handball há um ano e meio. Confessa que começou a jogar por influência dos colegas, mas hoje sonha ser campeão. Meu sonho é um dia ser campeão pelo meu time, que eu admiro tanto. A nível estadual, o Piauí tem representantes em todas as categorias do handball, do mirim ao júnior. São atletas descobertos em escolas, clubes e associações. O incentivo à prática do esporte é feito através de parcerias com instituições de ensino. Os próximos compromissos desses atletas são a participação na Copa Nordeste de handball masculino e feminino, na categoria cadete. A seleção piauiense foi campeã em 2010 e quer repetir o feito e conseguir o bicampeonato. O próximo compromisso é a participação na Olimpiaui, que acontece entre 4 e 12 de júnior. E mais uma vez, a seleção quer fazer bonito. O diretor técnico da federação é puro otimismo. Estamos trabalhando firme para conseguir o bicampeonato na Copa Nordeste e o título inédito de campeão brasileiro júnior. A Olimpíada que está no momento, está todo mundo querendo participar, todo mundo querendo jogar, os atletas perguntando o tempo todo quando vai começar. Tomara que seja bastante satisfatório para todo mundo. O handball é uma das 13 categorias que vão ser disputadas na Olimpiaui. Os atletas interessados em participar da competição devem procurar suas federações.